Fala meus amigos do canal Peixinho Pescador e Vovô Brutinho Seja muito bem-vindo mais uma vez Passando aqui pessoal para desejar a todos vocês um feliz ano novo Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês Trazendo muita paz, muita saúde, muita alegria, muita sabedoria acima de tudo Que o Senhor Jesus abençoe e nos dá força para continuar a nossa caminhada O Beitano quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal E que assistiram nossos vídeos Que o Senhor Jesus derrama bênção sem medida sobre a vida de todos vocês Um abraço do Peixinho Pescador Bom dia meus amigos do canal Aqui a Vovô Brutinho que está falando Feliz ano novo para vocês todos E tenham um bom dia